Quando eu vi esse caixote, eu vi em cena lá no musical da Rua Azusa, e eu quero sugerir um feat estendido da Emea Sampa McPherson, que atua também dentro do musical da Azusa, que ela viveu esse alivamento. E ela, pra mim, é um símbolo de coragem, é um símbolo de vida dedicada e pouca pirraça pra tanto que fazer. Não sei se você sabe, mas ela se casou com um evangelista que ganhou ela pra Jesus, e ela foi batizada com o Espírito Santo, e os dois saíram pra pregar na China. Ficou um missionário difícil. E quando ela estava lá, ela ficou grávida. Gente, que sina maravilhosa, o missionário com a missionária. Estavam grávidos. E quando ela tinha oito meses de gestação, o marido dela morreu. O amor da vida dela morreu. No campo missionário, porque comeu uma salada estragada de uma coisa plantada, um lugar que não devia. Ele morreu. Ela volta pros Estados Unidos com uma filha, sem um marido, e diz pra mãe dela, eu não quero mais pregar. Deus não foi bom comigo. Como é que Deus me leva pra China, pra eu pregar as soluções da minha vida, e chegou lá, o meu marido morre. Deus não gosta de mim. Em alguns momentos, eu me peguei assim, a minha terapeuta, tem terapeuta, tá gente? Faz bem. E ela sabe dessa história que eu adoro. Ela fala assim, Fernanda, guarda o caixote. E eu não quero guardar o caixote, eu quero andar com o caixote. Vou te explicar porquê. A Aimee passou muito tempo doente, até que Jesus perguntou pra ela assim, no quarto de hospital. Você já quer ir pra casa ou você quer me servir? E ela disse ao Senhor, eu quero te servir. Uma senhora em Nova York, orava sem parar, sem parar. E Aimee andava com tendas como essa, com uma filha de quatro anos, e a mãe dela, em campos de futebol, ela botava a tenda, e pregava o evangelho, e assim foi a vida dela em Hollywood. Mas ela começou a ouvir um chamado, que vinha de Nova York. E ela chegou em Nova York, e tinha uma senhora negra dentro de uma lojinha, orando e falando, Deus manda ajuda, Deus manda ajuda, Deus manda ajuda, Deus manda ajuda. A Aimee vai dirigindo, e lá na Fua Square, ela vai ouvindo alguém orando, vai vendo um barulho, ela vai atrás disso e ela chega naquela lojinha. Depois de dirigir por muitas horas da Nova York, pensa em uma mulher, loura, bonita. Às vezes a mulher, às vezes o cabelo tá cheio de joia, cheio de seda, mulher linda. Atriz, pense nisso. Essa mulher volta, dirige, encontra o sussurro de alguém. Eu quero dizer uma coisa pra você, você não está sozinho. Quando você está sussurrando, Deus já está mandando alguém na sua direção e você nem sabe. É isso mesmo. Essa moça tá orando, e Aimee abre a porta e diz, tem alguém procurando ajuda aqui? Você tá orando por ajuda? E a moça diz, sim. Você veio me ajudar? E olhou pra ela e pensou, como essa mulher vai me ajudar? Meu Deus do céu, essa mulher chique no último. Aqui em Nova York, aqui é difícil, aqui o povo é artista. Aqui é difícil pregar, mas o povo da Broadway aqui, é difícil pregar. Aí a minha pega um caixote. Será que eu consigo? Gente, me dá a mãozinha aqui, vem. Vem aqui. Me ajuda, alguém na sana que me vê. Vem cá, bonitão, meu cara. Vem aqui. Tu também, bonitão. Vem cá, segura. Muito obrigada pelo auxílio. Ó, fiquei. Muito obrigada aos dois bonitons aí. Bom, gente, eu sou mãe, né? Eu trato esses meninos assim. Olha. Aí me pega o caixote. Você tá com medo, tá aí? Que ponto? Aqui e aqui? Me dá aula de cenografia? Ah, igual eu demarro, ok. Fiquei? Ai, Glória. Assim eu tô segura. E aí me para e faz assim, gente, no meio da rua. Eu fico imaginando as pessoas passando e vendo aquela mulher assim, linda. Cheia de joias, filhos, postiços. Toda maquiada naquele tempo. Essa é uma foto muito dela. Enquanto ela olhou e tinha um povo olhando ela assim. Ela saiu do caixote. Vai, Jesus. Ela tinha um metro e cinquenta, tá, gente? Eu sou grande, todo grande. É meio desengonçado. Ela tá vendo o povo. Ela pega o caixote e sai correndo. O povo entrou na sala. Quando o povo entrou, ela falou com a irmã que saiu do outro lado. Fecha a porta! A paz do Senhor, igreja. Meu nome é Emerson. Eu estou aqui pra dizer pra vocês, todos os artistas que entraram aqui nessa noite. Que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus batiza com o Espírito Santo. Não importa a sua cor, não importa a sua idade, não importa de onde você vem, não importa se você é artista, se você não é artista. Deus chegou em Nova York e eu tenho uma mensagem pra falar pra vocês. A mensagem do avivamento, do poder, dos sinais, das maravilhas. É, meu, tem uma história muito triste. Eu passei por muitas coisas, mas até que me trouxe o Senhor. Muitas pessoas eram salvas, eram batizadas com o Espírito Santo.